Camarão 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 Só frango Diga ai, eu só como frango Eu só como frango Camarão Tu come Camarão Tu come Camarão Toma Toma Tu come Camarão Que comer Não me chame a ver Gente, ela ta comendo Camarão E nem sabe Mostra o Camarão Mostra o Camarão Mostra qual é o Camarão O Camarão O Camarão É o Camarão Olha a Gabi dando uma coisa Toma Frango Frango É Camarão Gente, ela ta comendo Gente, ta com calma É o Camarão É o Camarão É o Camarão Olha ai ó Indo embora Do shopping Eee Eeeee 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 Boa 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 Oi Boa E aí Tchau, tchau.